Fala pessoal, Dieguinho. Estamos aqui para reagir o segundo episódio aí dos... Melhores momentos, né? Do que? Quem é agora? Arquiteto, cara. Arquiteto é só problema, cara. Só teta, brabo. Vambora então? Vamos nessa. Dá play. Isso aí foi uma parada que a gente criou, mano, é irada. A gente fez um leilão com os arquitetos para eles poderem brigar pelo melhor projeto. E leilão de tempo, né? O cara tem que fazer o projeto no tempo hábil. Teve um maluco que eu lembro que se ferrou, pô. Pegou-lhe um prédio para fazer, sei lá, em quantos minutos, pô. O que eu achei mais loucura foi essa menina que foi à mão desenhar. Se você pega é como se tivesse um cara na Ferrari ali num computador e a outra está indo de bicicleta ver quem termina mais rápido. O cara da computadora é a melhor geração ali. A menina está com sete lápis de coco. Doideira isso aí. Não, e o pior, eu não sei se tu lembra, mas a menina que foi à mão, ela arregaçou, tá? Então, eu não sei se esse é o pior. O cara traz um computador e ainda perde para o desenho, pô. Exato. Isso é loucura, pô. O João com a cara dele sempre de assustado, né? Fazendo analogias. Olha aí, ó. Não, aquele projetinho ali no Revit não tem condição, não, pô. Nem é Revit, eu acho, pô. Não, e o cara, ele é arquiteto, pô. Aquilo é pente. Não, o cara tem que voltar para a escola. Aí, a Thalise ganhou. É, a Thalise ganhou desenhando a mão, tá? Exatamente, para você ver aí o nível dos arquitetos do Brasil. E sabe uma coisa que é boa? Que ela é professora. Pelo menos ela pode dizer para os alunos, tá vendo? Eu sei fazer. Exato. E desenhar faz sentido em algum momento da vida, porque todos os alunos de arquitetura ficam, para que desenhar, para que desenhar? Exato. Aí, pode ser que você vá no The Real Estate Brasil. E você não sabe mexer no software, porque agora todo mundo virou artista e não sabe mexer em software. E aí, passa, pô. Mas o Alessandro pegou um prédio para fazer, não foi? O Alessandro, ele é top, mas ele pegou um prédio, aí ele foi lá o leilão, né? Ele ficou, acho que por último, perdeu o leilão. Estava lá todo mundo dando lança, ele perdeu o leilão, aí foi fazer o prédio, ele soltou-lhe um prédio, não sei em quantos minutos, pô. Pouco tempo, pô. Ele não fez só um, ele fez quatro logo. E ainda fez o prédio do Real Estate Brasil, tá? Exato. Enquanto o Yuri, ele tinha lá o maior tempão para fazer uma casa ali de baixo padrão, e entregou isso aí. Foi triste, porque eu estava muito... Pelo amor de Deus, pô. Mesmo sendo a casa de baixo padrão, dá para você fazer um negócio mais estiloso. Pô, eu nem botaria telhado numa casa de baixo padrão. Bota ali, pô, telhado... Uma platibanda. Uma platibanda, bota um negócio bonito ali que ia ficar melhor, né, pô. E o Yuri é estiloso, pô. O cara meteu um terno, o cara tem um estilo danado, meteu aquela casa, não faz nem sentido. O Alessandro também, pô. Ele foi com o lenço dele, que é... Ele não estava com o lenço dele, tá? Alessandro também é professor, tá? Verdade. Professor. Alessandro também é professor. Já mostrando aí que os professores de arquitetura estão chegando bem. Exato. E olha lá, agora... Pô, não dá nem para comparar, pô. A casa caiu. Não, o cara fez uma casa, o outro fez 389 casas num tempo menor. Vou pedir agora. É doideira, pô. Ele é uma máquina de fazer casas. Tudo é um filme na cabeça. Moleque, eu duvido que não ficou melhor do que o do João Anguinho. Imagina os dois fazendo essa merda. Inclusive, Dieguinho, se a galera que ficou sem assistir porque é maluco da cabeça e quiser assistir depois, tá onde isso aí? Tá no YouTube da RedeTV. Você já consegue estar acessando, tá lá toda terça-feira, a partir das 21 horas, você já consegue estar vendo a reprise do episódio que passou segunda. E a gente vai estar online também fazendo um react louco aí desse episódio que tá saindo da RedeTV, não é isso? Exato. Então vai lá, já se inscreve no canal do YouTube da RedeTV e acessa.